Pra que é um espelho? Fala seu jeleco, pra que é um espelho? Abra a boca, cara. Pronto. Dormiu. MacGyver, um talento especial para desafiar a morte. Profissão, perigo, sessão aventura, toda segunda, 4 da tarde. Começa a faltar combustível nos postos de São Paulo. Os tanqueiros estão em greve desde a semana passada. Desde sexta-feira não entra nenhum caminhão nas distribuidoras de combustível da Grande São Paulo e de Santos. Só que nesta base de carregamento estão mais de 200 tanqueiros impedindo a entrada dos caminhões das empresas. Eles exigem um aumento de 78% do frete, que hoje é de 44 mil cruzeiros por cada mil litros de combustível. E a antecipação no prazo de pagamento, que é de 45 dias. Os policiais militares que estão aí na frente estão garantindo a saída de caminhões de combustível. Em caso de fornecimento para hospitais ou secretaria de segurança, os caminhões podem sair livremente. Mariana Godoy, para o São Paulo já. E o preço dos combustíveis sobe 18% a meia-noite. Nós voltamos em instantes. Oferecimento Gênios. O fim do Troca-Troca. O que provoca a diarreia são os micróbios e parasitos transmitidos à criança, principalmente através da água, mamadeiras e alimentos contaminados. Filtre a água de bebê. Se ela não é tratada, ferva e guarde num recipiente fechado para evitar a contaminação. Lave as mãos antes de cozinhar, lidar com os alimentos ou dar de comer. Olha o Globo, beleza chegando. Lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é na avenida. A gente, você tem um espelho aí, por acaso? Espelho? Para quê? Não sei, não pergunta não, porque também não sei não. É negócio do lama. É o único, cuidado. Ah, tá? Pode ser? Obrigado.